Hum, uau! Alma, não, não! Pare, 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 pare! Que gostoso! Ah, não! É chocolate! O quê? Chocolate? Hum! Chocolate? 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 O que aconteceu? Nós queremos brincar! De dizer se é chocolate ou não! Ah! Hum! Chocolate! Hum! O que é isso? É chocolate! Chocolate! Ah! Não é chocolate! Hum! É chocolate! Próximo! Hum! Relógio! Chocolate! 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 Não é chocolate! Uau! Hum! Hum! É chocolate mesmo! Carros! Carros! É chocolate! Hum! Hum! Carro de chocolate! Hum! Ah! Lego! Lego de chocolate! Hum! 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 Próximo! Oh! Oh! É chocolate! Hum! Não é chocolate! Hum! 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 Qual é chocolate? Hum, meu chocolate! Não é chocolate! Obrigada, Rola! Chocolate! Eca! Hum, é chocolate! Hum, é Fanta! Eu também tenho Fanta! Oh, é de menino! Não? É de menina! Próximo! O que é isso? Hum, hum! Hum! Chocolate! É chocolate! Hum! Sprite! Eca! Tesoura! Chocolate! 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 Ah, chocolate gostoso! Ah, chocolate gostoso! намriminamos... 아... Des 39... Tchau! Tchau! A... eu... Hoje... Meio acontece!